Você já ouviu falar de intermedialidade? Pode não ser uma palavra que você ouve no dia a dia, mas você com certeza já teve contato com ela. A série de filmes que você maratonou? Eu não entendi. Eu sim. Eu entendi a referência. Deve ter intermedialidade. O jogo que você ficou jogando o fim de semana todo? Intermedialidade. Mas o que é intermedialidade, afinal? Sabendo que a junção de inter e mídia já dá pra ter uma ideia, não é não? Parece que tem um certo consenso entre estudiosos de que falamos de relações entre diferentes mídias. Mesmo assim, falar sobre intermedialidade pode ser um pouco complexo, já que tem muitas formas de pensar sobre esse conceito. Tem gente estudando isso faz um bom tempo, e uma dessas pessoas é a Irina Rajelsky. Ela parte da área da literatura e pensa nas formas e funções que a intermedialidade tem em produtos culturais diferentes, com o cruzamento das fronteiras entre as diferentes mídias. Mas como você sabe se algo é ou não é intermedialidade? Bom, aqui a Irina dá uma mãozinha, separando esse conceito em três categorias de fenômenos. Transposição midiática. Tem muito exemplo fácil que dá pra dar sobre isso. A gente normalmente chama as transposições de adaptações. Se você é fã dos filmes de super-heróis, deve saber que muitos deles são baseados nas histórias em quadrinhos. O até pouco tempo maior sucesso da bilheteria do cinema mundial, Vingadores Ultimato é uma transposição. Avante! E não precisa ser uma tentativa de tradução 100% fiel e sem mudanças. Um filme adaptado de uma HQ, um livro de um videogame, uma peça de teatro de uma música. Como cada mídia tem suas próprias características, é praticamente impossível simplesmente passar um texto de uma mídia para outra sem qualquer mudança. Por isso, as transposições são criações novas. Que trazem consigo suas próprias peculiaridades. Combinação de mídias. Muitos dos produtos midiáticos que a gente consome no dia a dia, nasceu da combinação de mídias diferentes. Esse fenômeno não é novo. Teatro, ópera e filme, são alguns exemplos das chamadas formas multimídia que já existem há algum tempo. Com o avanço da tecnologia, vieram também ainda mais possibilidades de combinações de mídias diferentes. Pense no videogame. Os jogos digitais mais novos quase sempre utilizam uma combinação de música, efeitos sonoros, arte digital, modelagem 3D, programação, animação. Ufa! É uma baita de uma mescla de mídias que originou uma forma nova, que desenvolveu-se em uma mídia própria. Referências intermediáticas. Eu sim. E não é qualquer referência. Pense na referência intermediática como uma fantasia. Uma mídia fingindo ser outra, utilizando suas próprias técnicas e características, sem deixar de ser ela mesma. Diferente de como acontece com a combinação, temos aqui apenas uma insinuação a outra mídia, e não a presença dela de fato. Lembra desse jogo que apareceu um tempo atrás? Em Cuphead temos várias referências à animação tradicional, e ao filme analógico, para lembrar o jogador dos desenhos animados do século XX. Tudo sem sair da mídia do videogame. Ou então, olha essa pintura. Ela é tão realista, que mais fica parecendo uma fotografia. Mas não é. Quando uma mídia evoca a outra dentro dela mesma, temos aí uma referência intermediática. Estes três fenômenos são apenas uma pequena parte do que podemos pensar sobre a intermedialidade. A Rajelsky traz uma visão que enxerga fronteiras entre diferentes mídias que permitem analisar o conceito de forma bem concreta. Vários autores já dizem que essas fronteiras nem existem. É uma área de estudo bastante plural. Mas conhecer uma parte dela já nos ajuda a entender um pouco melhor como as mídias que consumimos todos os dias interagem entre si. E você? Consegue pensar em alguma transposição, combinação ou referência intermediática nas mídias que você usa? Conta pra gente! É só deixar um comentário aqui embaixo do vídeo. tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti